Jornal Cidade agora de volta, recebendo hoje o vereador de IUNA, Elton Mariano. Elton, muito obrigado pela sua presença, por atender esse nosso convite, para estar aqui falando um pouquinho a respeito das suas ações como vereador aqui no município de IUNA. Seja bem-vindo. Obrigado, Valdir. Obrigado mesmo de coração por ter nos chamado, convidado aqui. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Valdir, mais uma vez, pelo carinho com a gente. Assim, foi em cima da hora, mas eu vim prestar esse carinho para a comunidade de IUNA e município. Essa disponibilidade é sempre importante, né, vereador? Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente como o senhor vê aí, como tem sido, para o senhor ocupar esse cargo de vereador pela primeira vez. O senhor ainda é jovem, né? É, não está sendo fácil, mas é assim, é um aprendizado muito bom na vida da gente, muito bom mesmo. E Deus tem proporcionado para a gente melhorias e condições, saúde principalmente, para a gente dar continuidade no nosso trabalho de antigamente até hoje e melhorias para o município. Recentemente o senhor esteve com o secretário de governo, Gilson Daniel, juntamente com demais vereadores. Como é que foi esse encontro? Nós temos esse aí, o Ted Conte, né, que é o deputado federal. Deputado federal. Mas o vereador também esteve com o Gilson Daniel, é essa foto que passou anteriormente ali. Isso, exatamente, Vitor. Essa daí, o Vitor colocando para a gente, essa foto, dessa localidade que é belíssima. Belíssima, isso é lá em Irupi. E dá os parabéns a ele por receber na casa dele. E um cara muito atencioso, quer melhorias para o município, tem boas ideias para o município e região. E ele falou que pode contar com ele, ele está à disposição para nos atender. Agora fale-nos também a respeito deste encontro com o deputado federal Ted Conte, com o deputado Luciano Machado. Vêm aí emendas importantes para o município? Isso, vêm emendas importantes, principalmente para a Santa Casa, para os postos de saúde e também vêm para a Pai. Isso é gratificante para o município. Quero parabenizar o Ted por ter vindo ao nosso município e ter me ligado, me convidado também. Isso é muito bom para todos nós. Importante a gente frisar, né, vereador, que essa ligação do município com o deputado, através do vereador, é algo importantíssimo, que vem a agregar muito para o município, né? Então, e a gente vai cobrando mais, cada dia mais a gente vai cobrando. Eu quero que o município melhore a cada dia mais. E eu vou estar em cima cobrando sobre isso. O senhor recebeu recentemente também a assessoria do governador Renato Casagrande, né, em sua residência. Sim. Como foi essa visita? Foi uma visita, assim, surpresa. Me ligaram, falaram, estou indo aí. Falei, não pode vir, vai ser bem recebido. E agradecer a eles também por ter, assim, se colocado à disposição do município. E a gente vem pedindo também, igual eu já pedi, até uma cobertura para a Ciudis, que está em vazamento, infiltração. E eles se colocaram à disposição de ajudar nesse projeto também. Que bom. E o UNE está promovendo aí também ações relacionadas ao turismo, né? O senhor tem acompanhado isso, não é, Verão? Sim, em todas as localidades, principalmente aqui, saindo de UNA, Príncipe, Rio Claro, São João do Príncipe. E muito gratificante a gente estar acompanhando de perto isso aí e ver que a população está carente nessa área. A gente precisa dar mais, assim, credibilidade a eles, para eles estarem podendo crescer no município. A gente observa o quão importante para a nossa região, né? O quão importante para o município, ali a região do Príncipe, Rio Claro e outras regiões turísticas, né? Que precisa ser melhor trabalhadas e divulgadas. Isso, pelas imagens, pelas fotos, a gente dá para ver. Agora, se eu olhar, assim, pessoalmente, é coisa de outro mundo. Até muitas pessoas perguntam, você está onde? Você está fora do país? Isso, não. Que é no IUNA, Espírito Santo. Exatamente. Para convidar essas pessoas a conhecer, né? E muitas pessoas que, às vezes, moram aqui no município e também não conhecem. Não conhecem. No município de IUNA, né? Verdade. E as pessoas também até aqui, próximo ao Colós, por exemplo. Ah, onde fica, gente? Gente, é simples, tem guia turística. Ou pode ligar para a gente também, a gente está à disposição para levar até lá. Local lindo, lindo mesmo. Tem a questão do turismo religioso, temos ali a Água Santa, né? Sim. E, nisso, tem a agricultura também, que a gente não pode deixar de falar, né? Sobre a agricultura. Os ferantes, e precisa, assim, da atenção por conta da vinda, da ida e da vinda nos estradas rurais. Está sendo patrulhada agora. Isso é gratificante para eles. Então, eu agradeço aí a administração por estar fazendo esses pedidos da gente. Vereador, o senhor citou aí, o senhor é ferante. Sim. E, mesmo com essa questão da pandemia, a gente vê que o pessoal ali tem tomado os cuidados, né? Inclusive, na última sexta-feira, passei por lá e vi as pessoas usando máscara, né? Tomando o cuidado. Como é que está o funcionamento da feira aqui em UNA? Está no nível que vocês gostariam que estivesse? Graças a Deus, está fluindo. Está fluindo, mas com todos os cuidados, devidos cuidados, né? E a gente pede à população de UNA que tome mais cuidado. Agora, recebi até uma cobrança aqui agora, até você escutou, sobre uma fila que está gigante. Se a gente pode ir lá, conversar para melhorias nisso aí. E próxima feira também. Então, agrega tudo sobre a fila, sobre a feira e fica aquele tumulto. A gente vai estar estando junto para melhorias nisso. O senhor tem acompanhado as ações do município de enfrentamento à Covid, né? Sim. E a Câmara, juntamente com o município, nessas ações aí para orientar a comunidade, né, Verão? É verdade. Então, não depende só da saúde. Os vereadores, as pessoas em si, tomam o devido cuidado sobre isso. E eu conto com todos vocês. E o UNA pode esperar aí sempre muita dedicação aí por parte do vereador? Ah, com certeza. É um privilégio imenso a gente estar voltando no assunto no começo, de ser primeira vez como vereador e agradecer o município de UNA por ter dado oportunidade à minha pessoa, pelo meu carinho, pela minha participação no município. E também quero ser mais participativo com a comunidade e os municípios vizinhos. Voltando um pouquinho, como surgiu esse gosto aí pela política, vereador? Olha, isso... Acompanhando as eleições anteriores... Isso foi assim, foi nascendo e vendo as pessoas, o sofrimento das pessoas. Eu sou um cara que olha aquela pessoa e tenta ajudar da melhor forma, sem querer nada em troca. Entendeu? E vendo da minha família, meus tios tentaram entrar, minha família Mariano tentou entrar, com o Augusto Mariano, Altair Mariano, José Geraldo Cunha. Meu pai ia tentar entrar também. Mas, assim, e Deus nos abençoou que eu fui pela primeira vez e fui eleito pelo povo de UNA. Graças a Deus. Muito bem. Parabéns aí pelo embeio. E continue aí buscando essas emendas parlamentares tão importantes aqui para o município. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho com a gente. E pode me convidar mais vezes que eu venho mais vezes. Opa! Tá bem? Fique à vontade para as suas considerações finais, vereador, aqui nessa entrevista. Obrigado. Obrigado a todos. Fico com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um carinho grande que eu tenho por UNA. Obrigado. 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 Obrigado.